Blackstore.com, para compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins em CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL para ter descontos em Blackstore.com. Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Blade. O Force Drop é o site número 1 em abertura de caixas na Rússia e após 4 anos de funcionamento chegou no Brasil. Você pode fazer trocas ao vivo, contratos de troca com skins, batalhas, concorrer a sorteios e o par de seu ranking para abrir caixas exclusivas, além das já tradicionais caixas de armas. Único, rápido, seguro e com chances reais de profite. Lembrando que o código GIL te dá 25% de bônus no depósito. O link está na descrição. Fala rapaziada, antes da gente começar o vídeo um recado mano, se você está procurando periférico, celular, monitor, ar-condicionado ou notebook gamer mano, vou deixar aqui na descrição alguns links de sites com promoções, então vai ter um descontinho aí para vocês, se vocês acessarem por esse link, fechou? Então vamos que vamos aí, bora para o vídeo. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, sou coach profissional de CSGO, estamos aqui na continuidade da série Na Mente do Pro, então a gente vai fazer aqui do Staven, é um jovem jogador do herói que tem 17 anos, mandou muito bem nessa partida contra o Mousesports aqui na Mirage, bom, como todo mundo gosta de ver esse lance, eu vou fazer um pouquinho do TR dele, ele matou 33 bonecos nessa partida, não lembro exatamente se o TR dele foi muito bom, mas é um jogador que dá para pegar muita noção legal, então a gente vai ficar de olho nele, e obviamente é muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal e lembrar todo mundo já que na Black Store começou o skin da Black Friday, então pode usar o cupom Gil lá, que as skins já estão com o preço reduzido, então vai ter um desconto top absurdo. Bom, primeiramente aqui o Staven vai fazendo uma passagem bem lenta, o Snap vai ficar para trás como suporte, padrãozinho, o Staven vai ali no terceiro bolo, eu não lembro exatamente qual a função dele, não cheguei a parar para analisá-lo exclusivamente, mas aqui já veio o primeiro erro e ao mesmo tempo um bom aprendizado, eles não caíram, mas por que que é um bom aprendizado? Porque eles pararam de correr para tocar tiro com o Edward, eles precisam eliminar o cara antes de descer, e aí vem a grande treta, um bom começo da equipe do Mousesports. Bom, nesse momento aqui ele tem dinheiro para fazer um forçadinho, o que ele comprou, beleza, vai fazer Eagle Smokes, Smoke Flash, e aí, acho que ele fez os caras errar a bomba, hein, tá, beleza. No caso ele meio que corrigiram as bagaça, o que o meu Smoke chegando na janela agora era dele, e o Brother segurou o outro Smoke na realidade, né, então, tá certo. Bom, então ele vai ficar com o C4 aqui, deve fazer mais a função ali de linha de frente, no terceiro jogador, no segundo jogador, legal, depois eu vou trazer uma do Borupi aqui também, da Heroic, que esse jogador também é muito bom, velho, vou trazer uma onda metida por lá dele aí, que ele é realmente diferenciado. Então nesse primeiro momento aqui a gente vai ter a abertura aqui do Mousesports da B, o posicionamento aqui é meio ok, passa correndo, não adianta trocar tiro, você tá com um coramento inferior, e aqui você tem que tirar o espaço, ó, vai dando cover para o queijo, errou o tiro, troca de posição, eu falo bastante isso nas análises, ó, vai abrir e trocar tiro, errou, volta, muda de posição, por quê? Porque agora o Frozen, ó, vai ficar incomodado, ele sabe se o cara vai aparecer ou não, se o cara vai para frente ou não, e começa essa ação de preocupação maior, ó. Jogando o Clutch agora, tinha que ficar lá na porta, ele espera esse movimento depois de dar o combate no L, e ele faz o fim de o plant ali, no caso justamente para causar uma movimentação, então isso aí são coisas normais, o fake plant, já tô acostumado. Mais um Echo por conta do forçado, ouviu, ouviu bomba no meio, então ele já ficou um pouco mais preocupado, né, não vai trocar tiro tão rápido. Strafe ouviu, onde tá o cara, vai abrir para trocar tiro direto, sempre que o posicionamento de mira é bem ok. Ó, consciente agora, sabe que pode aparecer o cara na ligação, é o posicionamento de mira numa posição onde ele também consiga sair, e se eu não me engano aqui a cabeça dele buga, fica atrás da parede, né, do posicionamento da direita, então isso também ajuda ele a trocar um tiro honesto. Bom, vai encurtando o meio, a casa vai cair, e tenta só tirar um espaço, nada acontece, vamos para o primeiro armado, onde a parada começa a desandar. Todo mundo de Krieg, mil meta. Segurando, a ideia era ser um primeiro rush, é um herói que finaliza bastante bomb site da Bay, isso é uma coisa tradicional deles mesmo. Então normal, flashzinho lá na frente, essa flash aqui na frente é muito boa para ele poder fazer isso, ó, de cair, você vê exatamente esse cara, o fake forest ali é o trabalho das flashs de trás. Então nesse primeiro momento ele faz como se fosse um entry absurdo, essa flash é basicamente para tirar esse espaço, e como normalmente esse cara do L fica um pouco mais preso, por assim dizer, é... no caso ele tem que colgar tiro, e normalmente você está me dando forest, ele já ignora completamente o forest, e abre diretamente para matar esse cara. Interessante essa ação, porque ele é uma jogada rápida, com minuto um pouquinho, não é tão comum ter um cruzado de mira já, principalmente sem a formação do Bay e tudo mais. Então aqui os caras vão guardar as armas, a gente já viu uma flash, uma boa abertura dele, um jeito de matar esse cara do L, sem que fazer aquela flashzinha tabelada no... na janela, que essa é muito fácil de virar e... basicamente não funciona contra o cara do L, porque ela cai na frente do poste e não cega. Ela nem pisca na realidade. Então vamos ver, de novo. Essa vez ele faz o smoke, bola lá na frente, ele vai passar porque ele ganhou um espaço, e agora ele fica surpresa. Aqui tem um grande porém, você vai perceber que o time dele está inteiro lá atrás. Isso aqui é uma estratégia para fazer como se fosse um fake, em dois tempos, como se fosse um hold. Só que como ele caiu, o time já vem bangando atrás. Ou seja, essa é uma estratégia de deck perói. Ele passa primeiro, depois se adianta. Ele sabe que tem um cara na frente, e ele ignora algumas posições. O trabalho de limpeza é do time dele, não dele. Então ele só tem que realmente ganhar espaço. Fazendo função do entry mesmo. Pelo menos aqui, os arados deu para perceber que ele está fazendo mais essa linha. Vamos lá, aqui ele de novo. Vai subir, smokezinha passagem simples, em cima da lixeira da antena. Ele compra mais uma granada, isso é importante que vocês verem. Ele gasta smoke, já compra uma gaia na sequência. Tem ali a flechzinha lá no meio para fingir um domínio. e de novo, esses são no excesso e no homensite da B. Rolê da flechzinha, a flechzinha está do lado dessa vez. O esquema dessa vez vai ganhar mais espaço. Pela frente, troca tiro antes de se comprometer. E agora a zera. Nesse momento a zera por quê? Ele precisa ganhar espaço. Olha a situação como está. Então o que ele vai fazer? Vai molar o Edward para tirar um espaço dos CDs para que ele possa ganhar espaço. jogada simples e rápida. Plantando no invertido, é mais fácil para mirar com uma smoke. Eu acho que ele, no caso, soltou sem querer. Não era o intuito. Ele é simplesmente o tiro do G.I. de perto. Aqui, é ele mirando simplesmente se o cara for me da porta. Tem um cara no forest para fazer a troca rápida. Fica muito mais fácil. Como o cara já mirou o forest, ele vai lá e mira na região do L. E dessa forma aqui, você já percebe que está muito bem montado o After Plant e dificulta a ação da equipe do Mousesports. Então, o herói que o Stabin simplesmente garante o espaço dele, abriu a vantagem no bomb e depois recuou para guardar. O jogador costuma ficar muito de armação também. Vai direto ao pão. Sempre linha de frente dos entres. A smoke da jungle, normalmente, é do primeiro cara que entra. colou no banco. Espera na ação. Ele não der espaço antes dos danos começarem. Espera a ação acontecer. Deixa todo mundo rebater bomba para depois entrarem. Então, ele entra com... parece que continua a última. Imaginou, né? A gente me esbobinaria onde tinha uma Molotov. Então, vão os disparos. Ele atira na caixa porque eu acho que era o ponto mais fácil para ele. Não é uma coisa de achismo, de coisa do tipo. Porque como está Molotov, o palácio tirou para baixo. O que estava embaixo tirou mais embaixo, não varado. E ele estava em cima mirando a caixa. Ganhando espaço aqui. Nesse momento, ele tem que tomar uma atitude. Por quê? Está um 3x4 onde ele não tem espaço de ação porque as smokes deles acabaram por conta da boa resposta de utilitários dos CTs. Então, ele tem que criar espaço de uma forma diferente. Como ele tem mais smoke na ligação, ele tenta tirar esse espaço de uma forma um pouquinho mais avançada. Então, ele está mirando a liga e ele está em cima da caixa. Se o cara da CT der um tiro, ele consegue vingar rápido. Então, ele já está pronto para essa ação. Ele está muito exposto? Está muito exposto. Mas ele está consciente desse espaço que ele precisa ter. Então, o cara pegou na base e ele simplesmente parou a mira. Como o C4 está na mira do Kujay, vai ser um round bastante difícil para a equipe do Heroic. Então, eles têm que deixar a equipe do Mossport se errar e é por isso que ele se permite ficar tão exposto dessa forma e tal. É isso que eu prometi. Ele viu onde estava o cara. Excelente movimentação. Bugou o boneco. Ele levantou a linha. E agora, é muito mais difícil para ele porque ia acabar a barra. Mas, a ideia foi boa. Ele esperava um cara na ligação por conta do backup do L. A inteligência dele dessa parte e a equipe do Heroic para a mira para tentar punir. E ele justamente fica exposto porque ele sabe de onde estão os caras, possivelmente, sabe onde está o C4. Então, boa atenção e boa movimentação dele também para recuperar o C4. De novo, fez a Smoke, comprou uma HE e tem dinheiro para isso e ele se permite. Porque lá no Bomb Site da B ele consegue fazer outras ações com isso. Pode tacar uma HE lá na frente, pode ganhar espaço. Então, você já vai ver diferente. Como o herói que costuma finalizar bastante no Bomb Site da B, ele se permite ir mais à frente. Não tem muita crise. o tempo vai passando, ele vai tentando tirar o X1 e já já ele deve começar a gastar as bombas dele se ele achar que deve. Como o Carrogan está no Off Angle ali, pegando só a janela, ele não tem ideia de que o Carrogan tinha uma Smoke e não vale a pena para ele gastar essa mula em cima se ele não vai ter uma finalização. Então, ele precisa guardar o recurso dos tempos. Ele fecha porque ele escutou o cara puxando bomba, então pode ser flash tabelada, pode ser essas coisas. E é daí que fecha o olho. Ele foi inteligente. Ele fechou o espaço no momento que ele percebeu onde estava o cara. Ele estava abrindo junto com o L. O L na hora que foi trocativo do Carrogan, ele fecha para esperar a movimentação do Carrogan e abre de novo para ganhar um ponto de vantagem. Porque o Carrogan, sabendo onde ele está, vai abrir e vai tentar fazer esse trefezinho e tal. Aí ele abre rasgando. Mérito do Carrogan. De perto, assim, é muito difícil isso funcionar de forma tão rápida. Agora, só Krieg e Colette. Pega o C4, vai junto da equipe, ganhou a mira da base e vai lá poupar a progressão. Ele está esperando o Flash e realmente não abrir o areia, vai continuar o anti-flash. Aqui eles esperam porque eles têm pouco serviço. Então vai começar a linha. Começou, os caras estão punindo, atacando um monte de molo, travando os espaços. E ele está aí, paradão. Agora deve ganhar o espaço da mira. Eles têm que sair disso uma hora ou outra. E aqui vai tomar do Hopps, porque não imagina sequer onde... vou adiando. Um mukezinha no meio, tranquilidade total. Dessa vez é só um... um semi-buy, né? Que eu não... não chega a ser um forçado, porque eles ainda deixam dinheiro. A meia compra, né? No que a gente costuma falar na língua do CS aqui no Brasil. Vai ganhar espaço. O Frozen aqui, ele pega um ângulo muito interessante, que é pra pegar a luz aqui, ó. Essa luzinha. Na hora que o cara passa na frente, a luz apaga. Na frente, eu bloqueei a luz na smoke. E aí o Frozen consegue matar ele dentro da smoke. Médicos do Frozen, no caso. Ligeiro. O smokezinho é do stable nele no botão de site. O cara não consegue dar lá no meio, no caso. Lá no meio. E aqui, ele vai esperando os caras avançarem em caverna. Normalmente, você pode ficar nesse pixel lá de trás pra evitar que as flechas seguem o funcionamento. Boa abertura. O Hopps não tira a cara, mas também se preocupa com a velocidade com que o cara vai abrir. Por isso que ele é tão agressivo nesse peak. Ele sabe que tem um cara na cabecinha, por isso que ele fica ligeiro. Ele tá consciente dos espaços. Confirmou que tem um cara L. não pode dar o plant da base especificamente direto. E ele fica meio preocupado, né? Porque o time dele tem o controle do meio, mas não tem o controle do L. Tem o controle da liga, mas não tem. Então é por isso que ele fica um pouco instável, né? Ele mata o cara da cabecinha, depois ele vai pro plant já meio inseguro. Ele não tinha informação da base, mas o cara do palácio abriu junto com ele e conseguiu tirar a eliminação. E ele sabia do cara do L também, por isso que ele plantou na caixa terra, ali na default, e veio plantar na fogo. O time dele tem o controle da carroça, ele vai no walkzinho pra fazer barulho. Fez um pequeno barulho pra incomodar os caras. O molo da janela pra tirar o espaço dos outros. Smoke dentro da ligação. Nesse controle, esse smoke é muito importante pra justamente ele conseguir encurtar e depois trocar tiro com o L. Exatamente o que ele tá fazendo aqui. Tira informação da liga e ele garante o L. Como ele tá de Krieg ou até mesmo de Akai, é muito mais fácil esse confronto pra quem tá precisando. Aqui ele ficaria indo da smoke, esperando uma ação, tenta manotar dentro dela justamente pra conseguir, né, proteger essa passagem do L do time dele. É uma forma de surpreender também, é uma coisa legal, mas é difícil de executar. Pensou na bomba que faria, não sabe se vai, agora o Kayden tem que dar um espacinho pra ele. aquele round full bugado. Passou na ideia, flechazinha pra tirar o cara de cima, espera um disparo, espera alguma coisa, nada acontece, então ele sabe que talvez não tenha alguém em cima. Mas ainda assim fica preocupado, pode ser que tenha alguém na janela, pode ser que o cara não tenha atirado justamente pra não se entregar. E aí, fica uma dúvida do que tá acontecendo. Mas os caras também sabem que ele tá por ali, então o setup tem que ser defensivo. De qualquer forma, ele já incomodou, então agora é só rodar. Nessa passagem, essa abertura aqui, é sempre muito importante ter o controle total de tudo que você tá fazendo de utilitárias. Nesse ponto aqui, esse smoke ficou horrível porque ele não jogou muito pra cima, ele tava muito embaixo no degrau. É um pouco de atenção também, ele sabe que o smoke ficou ruim, né? Tem que comunicar isso. agora ele vai ter que tomar o L porque ele não tem espaço pra trocar de costa com o L. Agora vem a execução, no meio da smoke, ele vai ganhar espaço, mira a base, fecha ainda, desculpe, porque vai abrir depois e conseguir tirar aquilo. Eu tenho muito medo por causa disso, ó. É que agora o do Carrague sai da smoke. Mas bastante legal o trabalho que ele faz aqui de passar, proteger o espaço antes de tomar qualquer decisão. É bem fortinho esse espaço. Agora ele espera a caldo do Capitão pra decidir qual o último recurso que ele vai ter. Vamos lá, dois últimos rounds. Esses dois últimos pontos são da equipe do Herói. Tô preciso lembrar quais são, né, os grandes rounds. Vamos ver o que ele faz nessa versão de hoje. Ele ganha espaço na caverna, trava um pouquinho e ele espera justamente o flash de combate. deixa eu fazer meu smoke aí, bichão. Isso aqui é uma smokada do Tetris. Os times costumam fazer isso aqui smokar de dentro. Dentro da caverna e depois começa a smokar. Pra ganhar mais tempo com as smokes. A massa abre e agora ele tem que ficar ligeiro. Pode ter comido mais alguém no barco. A boa bala, então corre, né? todo mundo trocando tiro. Dessa vez os moocs acabaram e eles vão conseguir um plant. O que é muito bom a nossa equipe com as portas em relação aos recursos é um pouquinho mais difícil. Vai cadenciando bastante os espaços e agora ele sabe que pode dar reload. Sabe onde estão os outros dois jogadores. É só realmente administrar, velho. Travou, conseguiu pegar, vai abrir pra base e espera o erro do cara pra depois pegar o C4. Vai pegar no moocs que não consegue varar. Ele abre pra incomodar mesmo. Encheu o saco. 100%. E aqui ele vai se afastando justamente pra se esconder do espaço. Se o cara subir na caixa ele consegue ver, olha lá, e agora ele bem tem informação. O moocs que acha que ele tá voltando ele vai subir na caixa e vai ter uma finalização muito tranquila do espaço do jogador. Então ele volta só pra se proteger da informação da base, fazendo todo esse controle. Ele planta aqui na frente, então ele volta em linha reta em direção à caverna. Por quê? Porque se ele chegar aqui, se o cara não pular na base, o cara não vê ele. Mas como o cara pulou, ele viu, ele volta, encurta e tira a informação. Torna aquela informação que o cara pegou inútil, porque ele toma uma decisão em cima daquilo. Pensamento rápido que é muito útil também. Isso falta na galera aqui do cenário lá americano, diria. Lá tá? Não vou nem colocar só os brasileiros. A gente tem argentino, chileno, peruano também. Sempre aí acabam tomando algumas decisões questionáveis nesse ponto. O modo L encurtando na smoke de novo. Talvez vai tentar ganhar espaço novamente, principalmente depois de ganhar a mira do L. Vale mais a pena pra ele tirar esse espaço. Ele tem que proteger os meninos do L. Sabe o que pode acontecer e o que não pode. E agora vai tomando a iniciativa pra ir pra cima ali da região do jungle. O primeiro contato do Borupi é tirar um cara da CT. Está vindo e agora vai só abrindo. Ele vai no walk por quê? Porque como Borupi tirou o cara da base, ele não precisa se preocupar muito de tomar de lado nesse momento. Então ele vai só tirando espaço passo a passo e eliminando as informações. Agora você sabe que um dos últimos está lá no meio com a C4. Vai arrasgar. Matou. Tranquilo. Sereno. E agora deve não esperar, né? O cara no jungle até esperou, né? Mas a ideia foi realmente muito boa. Então o que ele faz? Ele vai no walk justamente porque como o Borupi já entregou a poção na caverna pra ele faz mais sentido e principalmente como ele tirou o cara da base de CT faz mais sentido ele administrar o tempo e o espaço que ele tem do que necessariamente tomar uma decisão mais precipitada sair correndo e o cara do sanduíche por exemplo mirar ele comendo pra região do afogo e acabar tomando uma eliminação besta. Então ele administra o espaço joga com inteligência e é um jogador de muita mira. É bastante rápido também no gatilho. Obviamente que a Krig ajuda um pouquinho mas 17 anos aí bem legal o Staven e eu acho que é um cara que é um time no geral herói que é um time bem legal pra vocês pegarem conteúdo sempre. Fechou? Espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e obviamente ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo um forte abraço e até mais.